Mel Maia rouba a cena de biquíni fio dental e destaca seu bumbum perfeito Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades Logo após a vinheta A atriz e influenciadora Mel Maia encantou a sua legião de fãs e admiradores ao destacar toda a sua beleza natural com biquíni fininho Enquanto curtia o seu final de semana em Teresópolis Na ocasião, a estrela da próxima novela das sete, Vai na Fé, esbanjou seu bumbum redondinho para as lentes da câmera E conquistou mais de um milhão de curtidas dos internautas Meu refúgio, escreveu Mel Maia na legenda da publicação Chamando a atenção por suas medidas perfeitas e coxas grossas Além de ressaltar toda a sua beleza radiante rodeada do verde da natureza Nos comentários choveram elogios para a atriz Perfeitinha como sempre Elogiou uma seguidora primeiramente Mel Maia é a minha inspiração de vida Destacou uma internauta Essa mulher é linda demais Escreveu outra fã da atriz Dentre várias mensagens elogiosas para a beldade O que vocês acharam das fotos postadas por Mel Maia? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.